22 de maio de 2023, Rio de Janeiro, capital. Depois de quatro meses como desaparecido, o ator Jefferson Machado é encontrado, mas não como a família sonhava e rezava para acontecer. Até onde vai a inveja? O corpo de Jefferson estava na casa alugada por aquele que ele chamava de amigo. Um assistente de produção de TV que meses antes havia cobrado 20 mil reais do ator para ele emplacar em um papel em uma novela na TV. Era tudo mentira. Era tudo inveja. Confira os detalhes dessa triste história com Cíntia, uma das melhores amigas de Jefferson. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil. De um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo. E com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista. Eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Mas Cíntia, muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você ter conseguido falar comigo, que eu sei que deve estar uma turbilhão de coisas. aí com vocês, com tudo o que aconteceu, está acontecendo e ainda vai acontecer. Vai acontecer. Então, queria começar com você para eu conhecer um pouco do Jeff. É muito recente tudo, então é difícil colocar ele já no passado. Mas quem é o seu amigo? Quem era o Jeff? Jeff era, cara, ele é uma pessoa formidável, fenomenal, assim. Era um cara muito amigo do amigo. Ele é muito do bem. Ele era muito intenso. Ele era muito intenso, o Jefferson. Tudo na vida dele. Ele fazia tudo com grande intensidade, com muita paixão. Ele tinha muita paixão de viver. Ele gostava muito de ler. Ele gostava muito de estudar. Tanto que a profissão dele é jornalista de formação. E depois ele foi para a área da produção e ator. Jefferson é o filho do meio de três meninos. Nós estreitamos amizade quando o irmão dele mais velho, na época, nós tínhamos 17 anos. Quando o Anderson faleceu, veio falecendo um acidente de carro. Jefferson tinha 14, 15 anos, por aí. Então, Jefferson, é tanta coisa para dizer dele. Muito meigo. Ele é um cara muito meigo. Aquilo que a gente vê na foto, barbudo, cabeludo, ele estava tentando se transformar para a vida de ator. Mas eu recebi umas fotos dele no tempo de colégio, um sorriso que estava lá. A amiguice dele, a essência dele era amigo. Sabe? Vocês eram amigos, então, há mais de duas décadas, é isso? Isso. Vocês conhecem lá? Claro, o ponto que nós conhecemos em Araranguá. Claro, que a gente vai se conhecendo. Depois, na época, a cidade, nós estudávamos no mesmo colégio. A minha mãe e a mãe dele já eram conhecidas também de adolescência. E nos estreitamos mais amizade quando houve a tragédia do Anderson. E depois, aí, a gente sempre com contato. Mas, assim, todo... Não tinha quem não gostasse do Jefferson na cidade. Não tinha quem não gostasse dele. E a gente sabia que... Enfim, claro, depois ele foi para Porto Alegre, foi depois para o Rio de Janeiro, e a gente foi perdendo contato, que ainda não tinha as redes sociais, né? E depois, foi mais na época, quando começou o Facebook, que nós voltamos. E depois, quando ele já estava para se divorciar do marido, em 2017, 2018, ali, que nós estreitamos mesmo a relação, assim, de amizade. A gente conversava muito por videochamada, às vezes, por causa do fuso horário. Então, era... Vou te ligar, eu estou no carro. Às vezes, eu estava sempre conduzindo e ele estava sempre cuidando dos cachorros, dos cães. E ele... A mãe dele perdeu dois filhos, gente. Dois filhos. A tia Dores, como ela é carinhosamente conhecida lá na nossa cidade, Ela é professora primária, já há 40 anos. Então, ela dava aula, ela deu aula para os nossos amigos, meu e do Anderson, né? E depois, também, para os amigos do Jefferson. Então, ela deu para muita gente, muita gente passou por ela, né? Então, a gente chama ela carinhosamente de tia Dores, e até hoje é tia Dores. Ah, tia Dores, é tia Dores, é tia Dores. Quando o Anderson morreu... Foi, já foi assim, eu lembro... Eu ia dizer assim, olha, uma comoção nacional. Mas, para 1993, os colégios da cidade, assim, naquela época, já pararam. Tanto pelo Anderson, pelo Jeff, o Diego era pequeno, tinha 11 anos, que é muito parecido com o Anderson, e quanto pela tia Dores. Eu acho que muito pela tia Dores, assim. Foi uma coisa... Parou a cidade, mesmo. Até hoje, foi uma... De todas as tragédias e perdas que a gente teve de amigos de acidente de carro, né? A do Anderson foi uma coisa que até hoje nos lembra. Lembra a todos. O jovem, ela perde o filho, com ele ainda muito jovem. E perdeu agora o outro filho de jovem, só que uma coisa, eu sempre falo com acidente, é uma tragédia da vida, né? Você acorda podendo não voltar. Um crime, ele é o arrancar, né? Ele é te findar pela metade algo que não precisava ter existido. O Jefferson, ele estava... Porque, assim, é uma história muito... Com pontos muito estranhos na sua linha do tempo. O Jefferson, ele some quando? Porque eu tenho o dia 27 de janeiro, sempre marcado esse dia. Já no dia 27 que ele some, é antes, vocês percebem o que acontece. Então, foi assim, ó. O Jefferson faz aniversário dia 19 de janeiro. Até dia 19 de janeiro, ele esteve contactável, por áudio, por videochamada. Foi o aniversário dele. No dia 20, ele publicou uma foto que ele recebeu um bolo de aniversário do alegado suspeito, né? O alegado homicida, vamos dizer assim. Por acaso, eu particularmente achei estranho a frase que ele usou, né? Do meu grande amigo. Grande amigo. Tem caroço nesse angú. A partir do dia 22, Donadores fala com ele, e ele diz, Ai, mãe, ontem eu estive dormindo o dia todo, muito cansado, por isso que estou off, depois eu ligo pra ti. E a partir desse momento, ele só mandava mensagem, escrita. E eram mensagens curtas, assim, muito... Às vezes, o Jefferson não usava o tu. Entendeu? Ele falava você. E ele sabia muito bem colocar os... Os verbos. Isso. Muito obrigado. A colocação dos verbos. Ele... Me parece que ele era muito inteligente. Bom, jornalista, ator, lia muito, então ele não é... Mas só uma pergunta. Essa... Dia 19 é aniversário, dia 20 ele publica a foto, e no próprio dia 20 ele fala pra mãe, é isso? Não, pelo dia 22. Pelo dia 22 ele fala, é a voz dele. Foi. Se eu não me falho a memória, já foi a voz dele. Tá. Mas era ele, então, ainda. Isto. Depois, aí já começou só mensagens pra todas as pessoas, e pra alguns também, como pra mim, não respondia, visualizava e não respondia, nem dizia assim, olha, não me enxergar agora, não posso responder eu, né? Qualquer coisa assim, era essa a verbalização. Era aquele carinho que existia real. É, aquela coisa de amigo, não tem mesmo, né? Vai pentear teus cachorros, eu dizia, vai pentear teus cachorros, deixa eu fazer a mesma coisa. Ai, meu Deus do céu, como eu queria voltar a falar isso. Ai, pelo amor de Deus. E daí, naquela semana, ele só mandava mensagem. Os cachorros, os cães, começaram a aparecer, apareceram perdidos. Um aqui, um ali, Santa Cruz, paciência, regiões distantes da casa dele. A ONG, em defesos, foi contactada, recebeu alguns desses cães. E foi aonde, quando essa ONG recebeu os cães, passaram a máquina, os microchips, a Patrícia, que é criadora da raça, também amiga do Jefferson, foi contactada, soube disso pelas redes sociais, porque a ONG entrou no perfil do Jefferson e fez um comentário. Não foi maldoso, nada, como é que eu vou te dizer? Mas ele quase foi cancelado. Espeza dos cães. Ele quase foi, ele foi, ele começa a ser cancelado na internet, né? É, ele começou a ser cancelado, então nós já, entramos não, tem algo errado, né? Ele abandonou o cachorro, ele abandonou os cachorros, porque teve um currinho em cima dele, a toda a Record abandona cachorro, teve uma coisa, que começa a ser cancelado, a primeira, o primeiro modo que aparece. E daí, foi bem isso mesmo. Então, quando aconteceu isso, nós já entramos nas redes sociais, eu acho que até, eu e a prima dele, a Flávia, fomos uma das primeiras, a entrar, assim, não, Jefferson não fazia isso. E daí, eu falei com o irmão dele, e disse, olha, o teu irmão, está acontecendo alguma coisa. E daí, já comecei os connects, e as pessoas me ligando cá em Portugal, e me dando informação, e eu me virei para ele, entendeu? Eu me virei para o caso dele. Aí, foi quando a família também foi ao Rio de Janeiro, prestou o depoimento na Lanhararanguá, deu o depoimento do desaparecimento dele. Dia 27, quando faz o boletim de ocorrência? É isso? Dia 27 de novembro. Eles fizeram o primeiro boletim, não, eles fizeram o primeiro boletim de ocorrência na nossa cidade, foi depois disso. Eu acho que foi dia 27, dia 28. Não, foi dia 27. E na delegacia de paradeiros, também foi por aí. Porque daí, já viram que não, que não era ele, e que estava, e depois foi um, aí a gente já estava bem preocupado, que foi uma publicação, como se fosse uma despedida. Teve uma publicação no Instagram dele, porque a pessoa que fez isso, tinha um celular dele, celular e notebook. Então, tinha acesso ao Instagram. Então, acessou e publicou, desculpa, mãe, eu agora vou ficar bem, e não sei o quê, não estou sozinho, me perdoa, mãe. Então, assim, era uma publicação de suicídio, né? E as pessoas, claro, se apavoraram, mas a gente já sabia que não era o Jefferson, nós, amigos e familiares, né? A gente já sabia que não era o Jefferson, porque o Jefferson, de maneira alguma, nesse mundo, abandonaria os filhos dele. Ponto acente. Ele tinha os oito cães, ele não tinha uma casa, os cães tinham uma casa, ele morava lá. Claro que era uma casa bem cuidada, tudo direitinho, mas ele dizia, amiga, a casa é deles? Que eu dizia, Jeff, tu deixa esses cachorros, os teus cães ficarem em cima dos teus puffs, não vai, é para eles. Sintia, os puffs são deles, os sofás são deles. Eu entendo que a minha... Eu entendo que a minha... Eu moro na casa da minha gata. É, não dá, a Odete. É a Odete. Ela permite que eu more na casa dela. Ela te dá essa licença, essa autorização, né? Me dá essa licença. O dia que ela não quiser mais, eu tenho que ir embora, só que ela tem que me avisar um dia antes, pelo menos. Mas eu entendo, Jefferson, porque a gente se torna nessa... O amor incondicional. Então, esse amor, inclusive, incondicional que eu tinha pelos cachorros, que você via, não pode, ele jamais vai deixar os cachorros soltos. Não, não. Mas esses cachorros foram havendo soltos como? Ninguém sabe. Eles iam aparecendo como? Foram aparecendo na Avenida Brasil, não sei mais aonde que eu não conheço, não sei de gente que eu não conheço. E as pessoas estavam filmando, eu fui recebendo aquilo, assim, não, Jefferson, jamais, os cães estavam maltratados. E foi, cara, uma semana depois, assim, os cães estavam completamente maltratados, sanguentados. Eles eram cães dóceis, eles, os oito, não se brigavam, não tinham lutas, não é? E eu dizia, Jefferson, como é que tu consegue? Eu tenho cinco aqui em casa, mas eu tenho um quintal, eu tenho um campo aqui muito grande. Às vezes, eles entram dentro de casa, quando tem tourovoado, alguma coisa. e eu, né? A gente tinha essas... Eles foram aparecendo, e aí, então, a gente... Como é que pode isso? Quando eles vão, quando a mãe do Jefferson, vocês já estão estranhando, a sua última conversa com ele, talvez já não fosse mais ele, foi que período aí? Ele já desaparecido? Já desaparecido. Ele ainda continua conversando com vocês, mesmo já com o boletim de oponência de desaparecimento? A polícia... Sim. Sim. Não, não, não. Depois que apareceu a polícia, não. Depois que a polícia, que a família foi no Rio de Janeiro, aí já parou mesmo os contatos, já parou tudo. Aí daí já não. Não. Aí já não, porque já era tudo muito suspeito, né? A pessoa em causa já estava mesmo... A polícia, ela começou, ela tentou pegar a Herbie de onde estava o celular do Jefferson para essa pessoa estar conectando, eles tentaram chegar pelo celular dele, naquele momento, falou, olha, esse cara está desaparecido, não é ele que está aqui, esses cachorros ele jamais deixaria, mas a pessoa está conversando comigo, eles tentaram pegar por esse caminho? Não. Isso eles não nos falaram, mas a gente acredita que sim, para eles terem chegado a esse denominador comum que está agora, não é? Entendeu? Eles não... Essa parte eles não falaram por quê? Porque nós fomos para a imprensa, não desacreditando o trabalho da polícia, que é muito importante, não é? Eles trabalharam, eles não desistiram, eu estava sempre perguntando, então, para o investigador Igor, né? Igor, desculpa, como é que está, está indo e tal, não sei o quê, vamos ter resposta em breve, é assim, é assado. Eles sempre foram impecáveis, mas só como fomos para a imprensa, eles, opa, fecharam? Entendeu? Eles fecharam um pouco. E ficou nessa luta de uma pessoa desaparecida que depois vai culminar nesta semana agora, de final de maio, nessa cena terrível. Nesse período que ele estava desaparecendo, vocês sabiam o que estava acontecendo na investigação, se eles estavam chegando perto, não estavam chegando perto? Vocês tentavam falar com os amigos do Jefferson ali perto? Como é que era isso? Não, os vizinhos, a gente tentou conversar, poucos falavam, o que falavam era que ele era uma pessoa de bem, que ele gostava dos cães, se dava com todo mundo, outros amigos não quiseram falar, aliás, a maioria deles não deram a cara como eu dei, entendeu? Os amigos aqui do Brasil? Aí do Brasil, aí do Rio de Janeiro. então, assim, a gente tem amigos e amigos, né? Total. A gente tem amigos e amigos. Essa pessoa que aparece com o bolo, meu grande amigo, o Jefferson falou dele para você, você conheceu ele, assim, como essa pessoa chegou na vida do Jefferson? Ele entrou na vida do Jefferson em meados de 2019, quando o Jefferson já estava fazendo o divórcio, já estava divorciado, já estava se separando, não tinha saído a documentação do divórcio. Ele chegou na vida do Jefferson como um amigo, mas como assistente de produção, de televisão, de uma emissora. Mas ele trabalhava. Ele não trabalhava nessa emissora, o rapaz. Não? Não. Ele fazia uns, como fala, umas pontas, uns bicos, não é? Uns freelancers. 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 Então, ele foi estreitando a amizade com o Jefferson, eles se encontravam, às vezes, tinham amigos em comum que frequentavam a praia do Abricó, que era uma praia que o Jefferson gostava muito. Tem diversas fotos dele lá. E depois, o Jefferson, como estava nessa transição de sair de produção e tal, e já estava querendo vingar na carreira de ator, aceitou com que a proposta com que ele fez era, eu tenho um amigo, parente, que trabalha dentro dessa emissora, vai sair uma novela para agora e, se tu quiser, eu posso te ajudar a realizar o teu sonho. O Jefferson conversou isso comigo e com a família e nós, atenção, não se paga para entrar numa emissora, a gente acredita que não, vai por mérito, tem a calma que tu chega lá. Ele cobrou em torno de 20 mil reais. Ele e esse produtor de novela. Esses dois estariam juntos nessa história toda. Isso, é. No entanto, apareceu a novela na Record, em outra emissora, na Record, aí o Jefferson entrou, fez aquele papel, mas não, como fez sua ponta, eles não iam colocá-lo novamente, e estavam para colocá-lo em outra novela, outra participação. Então, o Jefferson começou a pedir, solicitar o reembolso daquele valor, porque, afinal de contas, até então, nada feito, não é? Ficaram com dinheiro, o Jefferson dizia, ficaram com meu dinheiro e eu queria... Nessa parte, aí me dói, assim, o coração, porque eu chamei ele de burro pra caramba, mas foi mesmo. Então, sim, a gente fala o que é de verdade, é assim. É, o Jefferson pagou pra... O Jefferson paga 20 mil, então, pra esse assistente de produção, pro senhor do produtor de novela. É. E daí, quando o Jefferson começou a pedir esse valor, o dinheiro, aí, provavelmente, a coisa ficou apertada pro outro lado, né? Porque, provavelmente, já tinha gasto esse dinheiro. se não me falha a memória, eles já tinham pago uma pequena quantia ali, mil reais, dois mil reais, acho que nem isso, mas o Jefferson tava pedindo, mas o Jefferson dizia, ah, ele é tão querido, ele é tão... Ah, ele tá com problema, Jefferson, o dinheiro é teu? Jefferson, o dinheiro é teu? Tu suou pra ganhar esse dinheiro? Olha a tua história de vida. E lembra-te de uma coisa, Jefferson, aquilo que ele já me contava, né? Atenção, cada vez que ele ia na casa do Jefferson, que não era, assim, tão frequente, mas ia, ele ficava muito deslumbrado com as coisas que o Jefferson tinha, com os objetos da casa. Como o Jefferson tinha sido produtor de moda lá em Florianópolis, o Jefferson tinha N objetos de produção, N milhares, e muitos artigos, muitas coisinhas, assim, vai tendo coisa aqui, coisa ali e tal, e o rapaz se encantou, se deslumbrava com a história de vida do Jefferson e com as coisas do Jefferson. E o Jefferson, o Jeff dizia assim, ah, às vezes, ah, eu não gosto porque ele mexe nisso, mexe aquilo, daí ele vai ali no quarto grande, que era um quarto onde ele dormia, que era o quarto grande mesmo, o quarto onde ele dormia e os cães no spoof ao redor da cama. Ele tinha várias araras com roupas de, em pele, roupa de couro, calça, casaco, ele tinha muito, ele tinha mais de 200 peças. E o Jefferson disse que às vezes eles estavam lá conversando e tal, e quando ele se dava conta, ele botava uma roupa de Jefferson, assim, essas coisas. E eu disse, ah, não leva esse tipo de gente pra tua casa, não leva, a gente não pode levar nem todo mundo é amigo. Você chegou a ver esse cara pelo Instagram, você deu uma investigada nele, você sabe a cara dele? Sei, 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 sei quem é, conversei com ele, fiz videochamada com ele, já depois do desaparecimento do Jefferson. Entendeu? Fiz, fiz isso mesmo, conversei. sempre muito ausente, não sabia, não sabia de nada que estava acontecendo, estava com medo porque poderia ser acusado, porque ele foi a última pessoa que viu o Jefferson vivo. Isso já se sabia? Isso já se sabia, sim, porque quando o Diego, irmão do Jefferson, foi para o Rio de Janeiro para prestar depoimento da, registrar a ocorrência na delegacia de Paradeiros, ele foi em encontro com o Diego e entregou a chave do carro do Jefferson, a chave da casa do Jefferson e o cartão do banco do Jefferson. E disse, não, olha, eu encontrei com o Jefferson, eu estava vindo do meu trabalho, ali, a Avenida Dom, é saída da Avenida das Américas que eu vi no Google Maps para ir para outro lado, assim, uma zona onde teve um rap, não sei das quantas lá, um festival. E ele disse, olha, o Jefferson foi nessa localização aqui, ele me entregou o carro dele, a gente marcou aqui, ele estava com outro cara num carro preto e disse, olha, está aqui a chave da minha casa, do meu carro e o meu cartão, aí tu pega o meu cartão, lava o meu carro, gasta com os meus cães para, se for preciso, um casal amigo que eu deixei os cães para comprar ração e disse, amigo, quando lá pelo dia 10 de fevereiro eu volto e nunca mais. E casal? esse casal não existe, nunca existiu. Eu já estava inventando. Teria normal do Jefferson deixar a chave de casa, a chave do carro, um cartão para uma pessoa? não, 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 porque Jefferson tinha os bens dele, tinha coisas de valor dele em casa, né, e ele não deixaria com qualquer pessoa. Existem outras pessoas que moram no Rio de Janeiro, amigos mesmo, né, e amigos da família que poderiam ficar, ajudar ele em alguma coisa, mas não, ele não faria isso, mesmo porque ele estava realmente querendo sair dali, mas era para próximo da emissora e ele queria uma casa também por causa dos cães, ele nesse Natal de 2022 para 2023, essas festas de finais de ano, ele não foi para o sul com a família porque ele não conseguiu vaga em hotel para deixar os cães, então assim, ele não, nada, olha, eu acho que se ele chegasse um dia a passar fome, não ter dinheiro para comida, os cães teriam, ele poderia não, mas os cães teriam, entendeu? Eu entendo, Jefferson, eu entendo, Jefferson, a gente contém isso. Eu também entendo. Eu também, a gente entende, a gente tem visto com amor dessa maneira, eles dependem de você para tudo, eles não têm como, eles saírem da rua, trabalhar e voltar e colocar a comida dentro de casa, aposto que se eles pudessem, eles fariam isso por nós, mas eles não podem fazer. O Jefferson morava em casa ou apartamento? Casa, uma casa. Nessa casa que é onde os cachorros ficavam e onde esse amigo seu do amigo frequentava. Ele chegou a ter alguma relação amorosa com esse assistente? Não. Com esse protetor de elenco? Não. Era só uma... É, ele, como o Jefferson fala quando ele conversa com a gente, quando ele conversava com a gente, era assim, ele era tão doce, tão meigo, que a gente perguntava assim, mas tu tens alguma coisa com essa pessoa? Não, não, amiga, nem faz o meu tipo, não, não, tem nada a ver comigo, era assim, ele era assim, embora ele tenha chegado à frente e tal, mas não, não. Eu não tinha relação com a pessoa. de 2019 até 2023, é uma relação que ele tinha com esse assistente de produções do protetor de elenco já de 3, 4 anos, passou até pandemia no meio e tudo mais. Sim. Esse, esse rapaz, quando você faz videochamada que ele dá essa, que ele fica mais ausente, ele entrega a chave, o cartão para o irmão, a polícia já estava, já tinha, ele já tinha prestado também depoimento na polícia, alguma coisa? No mesmo dia, junto com o irmão, ele manteve essa história do carro prego. Contou essa versão e ficou por isso. Tinha câmera? Sumiu e nunca foi pedir informações e nem nada. Tinha câmera de segurança pela casa ou pela rua? A gente consegue ver a última vez que o Jefferson realmente saiu de casa? na casa. Na casa não tinha, mas na rua tinha. É isso que a gente também não consegue saber porque a polícia que teve... A investigação. A investigação. O que aconteceu foi que no dia 23... De janeiro. De janeiro. houve uma fuga de um bloqueio policial na estrada da ilha em Barra de Guaratiba. Ou seja, sai da casa do Jefferson em direção à estrada da ilha, atravessa uma pequena rodovia ali e continua, então faz uma volta. É como se estivesse mesmo fazendo uma fuga, tendo essa noção, olhando o mapa. A partir desse momento, eu acho que a polícia já teve uma noção que ali estaria o Jefferson. No dia 23 de janeiro, o que acontece? O carro do Jefferson, desculpa, o carro do Jefferson no dia 23 de janeiro por um bloqueio policial, uma blitz, né? O carro do Jefferson. O carro do Jefferson. Só que a família só foi receber o carro do Jefferson uma semana depois, cinco, sete dias depois. E essa data na cabeça desse assistente de produção que ele teria dado a... que o Jefferson deu a chave, o carro volta dia 10 de fevereiro, teria sido que dia? Ah, ele não falou. Exato. Não, não, ele não falou. E ele se fuga. Então, nesse dia da fuga, o Jefferson já poderia ter... ter... Já, já estava, já não estava mais aqui, já tinha desencarnado. Aí a gente vai chegando e é uma cena... Como que vocês ficaram sabendo que ele realmente já teria falecido? É difícil, é difícil. É assim, a multa chegou em casa, né? A família pegou, a polícia pegou. A multa do bloqueio. abro a multa do bloqueio. Então, depois a gente começa nos conectes, né? Vai coisa daqui, coisa dali, coisa daqui, coisa dali. A gente já sabia. Só que a gente tem que esperar, a gente não pode fazer as nossas mãos, né? A gente tem que esperar a justiça, né? A polícia fazer as coisas certinhas, né? Para que depois, futuramente, o alegado homicida não venha ter uma liberdade assistida, de que não seja acusado. Claro. A casa do Jefferson foi olhada pelo irmão dele, pela polícia? Foi encontrado o quê? Encontraram o celular, notebook, alguma coisa? Não. O celular do Jefferson desapareceu, o notebook desapareceu, a carteira com documentos do Jefferson, estava lá o passaporte, estava, o que mais? Algumas das roupas de couro, o resto já tinha, estava faltando bastante, estavam faltando muitos objetos, uma estante muito antiga que ele tinha, muito bonita, pesada, estava faltando, estava faltando baú, estava faltando artigos de decoração, quadros, quadrinhos. Mas uma estante sair, tudo isso sair, não se sai dentro de um carro. Os vizinhos não viram movimentação de caminhos? Mas o carro do Jefferson era uma, é uma Duster, né? É uma Duster, é um, então basta tu deitar ali e o carro, a casa dele tem mudos altos, então não se via nada lá pra dentro, entendeu? Não se via nada lá pra dentro. Vizinhos não ouviram gritos, nada? Não, nada, nada. Teve um vizinho que via muita movimentação do alegado suspeito, do alegado homicida lá e achava que ele iria comprar a casa, porque já tinha placa de venda. Só que não, ele estava levando pessoas lá pra vender a casa. Ele queria vender a casa? Ele queria vender a casa. Na verdade, assim, a conclusão que nós, amigos, chegamos e familiares, era, embora ele tenha falado algumas inverdades, mentiras, isso aí a gente topou logo que ele estava criando o caso, tem duas opções, ou ele se desesperou porque não ia conseguir pagar o dinheiro e o Jefferson disse que ia meter a boca no trombone, entendeu? Ia mesmo, ou era aquela velha máxima, ele queria ser o Jefferson, ele queria ter o corpo do Jefferson, ele queria ter o conhecimento educacional do Jefferson, ele queria ser o Jefferson. A inveja. A inveja. Gente, ele ficou usando o cartão do Jefferson, a conta dele foi movimentada. Foi, ele gastou em torno de 4 mil reais. Antes de dar o cartão pro irmão do Jefferson? Antes de dar o cartão pro irmão. Daí ele falou, ele não tinha mais acesso. Ele teve acesso a conta corrente especificamente? Isso aí a gente não sabe também. Isso aí a gente não sabe. Isso lembra muito um caso que teve aqui em São Paulo da Mary Munhoz, que ela é uma mulher trans e ela tinha muita inveja do amigo. Ela mata o amigo e fica se utilizando o nome dele durante um ano, movimentando, falando que era... É impressionante como a inveja é algo que a gente precisa tirar da vida da gente, meu Deus do céu. E essas pessoas... A gente acha que não é nada. Não, a gente só afasta, mas não. Não, e ele devia estar afastado, porque ele ainda era tão bondoso que ele ainda permitia que o mal entrasse em casa ainda. É. Ele acreditava sempre. Ele não via maldade nas pessoas. Como ele não tinha maldade, ele até podia ter uma malícia, mas ele não tinha maldade. entendeu? Aí ele achava que não. Ai, Cíntia, imagina. Eu também sou um bocado como ele, sou um pouco como ele, mas quando é o outro, a gente vê, quando é com a gente, não. Não é? A gente dizia assim, eu digo assim, Então, às vezes, eu digo, atenção, né? Ele não via maldade nos outros. E aí vocês vão chegando ainda buscando os cachorros, foram cuidados, mas por que eles estão? Eu quero saber que eles estão como hoje? Os cães foram resgatados pela ONG Defesos, daí o Diego, quando chegou no Rio de Janeiro, resgatou os cães, tratou, pagou a veterinária, tratou tudo direitinho, passou para a responsabilidade dos cães para a Patrícia, desta, que ela é criadora da raça e é amiga do Jefferson também. Então, ela que ficou responsável em entregar os cães em família de acolhimento, temporário, né? FAT, como a gente fala aqui. Dois morreram? Dois morreram, foi a Rita Lee, e o outro, não lembro qual era o nome, e o Gilberto Gil, que ainda está desaparecido. Então, a gente sempre achou, eu, vou falar a gente, mas eu sempre achei que de duas uma, ou quem abandonou os cães está com o Gilberto Gil ou o Gilberto Gil foi junto com o Jefferson. Era de duas uma. Foi feito perícia na casa? Você sabe se acharam sangue, o que acharam? Foi feito perícia na casa, no carro. Se foi achado sangue, não foi dito, mas aconteceu em casa, colocaram no baú e depois transportaram para lá. É porque é longe, não é? De onde o Jefferson morava, onde ele foi encontrado. É relativamente longe, mas olhando assim, não é tão longe, não. Eu vi no mar, no Rio de Janeiro, eu morei um tempo lá, tudo é longe, porque tudo é um... Mas assim, ele morava em Campo Grande, não é isso? E ele foi encontrado em Vargem Grande? Não, em Campo Grande. Ah, ele morava e foi encontrado em Campo Grande. Jefferson morava, mora em Barra de Guaratiba, ali na Roberto Burle Marx, certo? O alegado homicida, mora em Campo Grande. Ah, então é o mesmo bairro. Não. Ele é Vargem Grande. A Barra de Guaratiba, Campo Grande. A Barra de Guaratiba dá o quê? Uma hora? De carro? Mais ou menos uns 40 minutos. Não faço, não faço. Como é que se chega naquele lugar onde... Porque ali, eu vi a cena, tem que ter britadeira para quebrar, muitos homens para cavar e muitos homens para tirar. Ele não pode ser feito sozinho. Com certeza, tem no mínimo o produtor de elenco aí junto. Nós acreditamos que foi os dois e mais duas pessoas envolvidas. Agora, como a polícia chegou, a gente não sabe detalhadamente. Eles não abrem para nós, entendeu? Até o advogado prefere... A gente não abriu. É. Mas ele não fez sozinho. O Jefferson tinha 1,90m, 1,88m, 1,90m. Né? Estava pesando por volta de 82, 84 quilos. Ele estava engordando. Não estava engordando, não. Estava fazendo muita musculação. Estava fazendo muito músculo. O músculo não dá volume, mas dá muito peso, né? Então, assim, o baú gera um baú pesado. E era um baú em madeira revestido de couro, né? Em pele. Era um baú lindíssimo. Eu adorava aquele baú. Aquele baú que aparece até no Instagram dele, uma foto linda. João do Setter sentado em cima. É uma foto artística. É aquele baú mesmo. É aquele baú. É aquele baú. O grandão. Porque são dois, né? O grandão que está ali. Ele foi colocado ali dentro, com as mãos amarradas assim. Um fio no pescoço. Mãos e pés amarrados. Um fio no pescoço. E um pano na boca. Um pano na boca. Colocaram dentro do baú. E colocaram um produto em cima para não ter odor. Uma espuma, uma coisa assim. Para não ter odor. E ele... Ele foi queimado também, não? Essa do queimado, eu não sei. Eu também não... Um diz que sim, outro diz que não. Eu não li isso na autópsia dele. No documento de liberação do corpo, eu não li isso. Eu tenho que ler e também tentar traduzir os termos técnicos. Mas não. Mas ele estava tipo mumificado. Ele teria sido... e é enterrado vivo? É isso que... Como é que é? No documento diz que... É morte indefinida, não identificada. A polícia acha que foi por estrangulamento, por esganadura, porque teve afundamento do pescoço. Mas também o que nos choca é o pano que tinha na boca. Essa do pano também, eu estou falando, um pedaço de pano que tinha na boca, eu não li, eu só vi nas notícias. Então, isso é que está mexendo comigo. Eu acho que se ele tivesse o pano na boca, para mim, ele foi vivo. Podia estar desmaiado, mas vivo. Para não gritar, o pano na boca tem uma única função. Muita função, é. Para não gritar. Essa casa é uma casa que está no nome de um dos envolvidos. Jefferson. Não, não. A casa do Jefferson Jefferson e a casa onde ele foi encontrado foi alugada em dezembro pelo alegado homicida. Entendeu? Foi alugada em dezembro. Nas imagens que aparecem na TV, na imprensa, aparece o muro branco, um portão de metal e aumentaram com tijolos. E a gente já tem informações que esses tijolos foram aumentados na última semana de janeiro. Aumentaram nessa última semana de janeiro. Provavelmente que já não viu o que estava acontecendo lá dentro. E ele aluga em dezembro. Poderia ser premeditado, então? Vocês sabem se a polícia trabalha com isso? Se foi um crime organizado ou um crime de momento? Eles ainda não abrem muito o jogo. O que teria? Não, não abrem. Não abrem. O que vocês acham que foi premeditado ou foi uma briga? Achamos, sim. Achamos que foi premeditado, sim. Isso aí já foi... Porque ele... A informação que a gente tem é que ele não morava lá, mas frequentava muitas vezes lá esse ambiente. A casa do Jefferson? Não, a casa onde o Jefferson foi encontrado. A casa que ele alugou, ele não morava? Não. Quem morava lá? As informações que nós, amigos, temos, porque começa agora a vir muitas coisas pelas redes sociais. Olha, assim, olha, sabe, tal. É que ele não morava lá, mas ele frequentava, não o Jefferson, o alegado homicida, frequentava a casa. Esse espaço onde ele foi enterrado. Ele alugou pra quê? saber? Não. Porque, assim, se você olha, a pessoa aluga uma casa para morar, para trabalhar, para alugar para sua mãe, para seu pai, para seu irmão, para um amigo. Ele alugou essa casa... Aqui é tudo bem, vocês não sabem... Essa finalidade a gente não sabe. Mas traz uma possibilidade de ser o local de desova mesmo. Pode ser. pode ser. E a gente está falando ali que o possível homicida, ele queria ter a vida do Jefferson e vocês acham também que ele estaria vendendo a casa para ficar com o dinheiro do Jefferson, é isso? Para ficar com o dinheiro do Jefferson, ia vender o carro. Como que ele vai vender sem assinar tudo? Hã? Como que ele ia assinar? Ele tinha alguma procuração? O Jefferson assinou uma procuração para ele antes de morrer? O Jefferson não, mas aí é que está. Aparentemente, ele tinha uma procuração do Jefferson. Registrado? Aí é que a gente não sabe como que estava esta procuração. Ou o Jefferson assinou com a Gito também. Pode ter. Eu não acredito que o Jefferson tenha feito uma procuração para ele. Isso é pontuacente para mim. Eu acredito mais que essa procuração veio depois, como eles estavam com o celular, isso e aquilo do Jefferson, bilhete de identidade, tudo. Sabe que as pessoas hoje, por mísero, por 50 cêntimos, 50 centavos, se vendem, não é? Quem sabe ele não tenha conseguido registrar em algum lugar assim. Há diversas hipóteses, mas a polícia também, nesse ponto, não adianta para nós. E está correto a polícia não adiantar. Tem certos pontos da investigação que a gente fica sempre, claro, aqui na vontade de saber já o que é o nosso trabalho é perguntar. A polícia faz muito bem não contar tudo todo o tempo, até porque ele ainda não foi preso, moço. O que eles dizem? O celular e o notebook do Jefferson não foram encontrados. Não. Vocês têm login e senha? Alguém tinha um login e senha do Jefferson para poder baixar o celular dele para ler as mensagens? O que ele fez? Fotos tiradas? Quando eu consegui ter acesso ao e-mail do Jefferson, eu vi que no dia 3 de fevereiro, o Siga-me e o Siga-me do celular dele e o... como é que a gente chama? O iCloud foram... O Siga-me foi desconectado e o iCloud foi mudado a senha. Aí eu passei um trabalho desgraçado para conseguir, porque eu uso Android, eu não uso Apple, né? E tinha que ser um Apple, daí eu... tentei diversas formas, com outros celulares, telemóveis, como a gente disse, de amigos, a gente não conseguiu. Quando eu consegui entrar no iCloud dele, já não tinha nada, não tinha documento, não tinha fotos no iCloud dele, não tinha nada, foi tudo apagado. tudo. Tudo, tudo apagado. E daí, o que eu fiz foi bloquear, né? Bloqueei o telefone e o... e o MacBook dele. E aí, um... e não consegue chegar, nem... você não tem aquele buscar, foi desconectado, então a gente não consegue... Conectado. A gente pode estar... Quando eu tentei conectar novamente, que eu pedi o suporte para a Apple, a pessoa automaticamente não deixou, porque daí tinha que estar com o celular da mão. Só que a pessoa tentou entrar no e-mail do Jefferson e eu já tinha conseguido alterar algumas coisas, que daí, pelo e-mail do Gmail, do Google Mail, pede aqueles códigos e tal, então a pessoa estava sempre pedindo e... e eu não aceitava. Não deixava, não deixei, daí a pessoa também parou. Que angústia, assim, você estava conversando com o assassino. Sem... não conversando, mas... tecnologicamente... Eu sabia, eu tinha certeza que era. Quem era, eu tinha certeza disso. Eu pareço até um bocado fria, mas não é. Talvez por circunstâncias da vida que a gente vai passando e vai passando por situações chatas e complicadas na nossa vida, a gente aprende a lidar com algumas emoções, não é? e como eu estou aqui, não estou aí, junto da família e dos amigos verdadeiros, nós, que estávamos... As pessoas estavam sentindo a energia e eu só estava assistindo. Então, eu consegui me colocar mais fora e ir fazendo isso. O Instagram que vocês conseguiram resgatar? Porque eu vi que está ativo. não, fui eu que resgatei o Instagram e os dois, o Instagram dele e o Instagram dos cães. E aquela última foto do bolo, isso aqui, foi apagado, você apagou, você tirou, ou está lá? Não, não, não. É isso, essa daí, eu acho que ela estava partilhada pelo outro sujeito. A verdade é que essa foto não estava no Instagram dele, estava no Facebook dele. e o Facebook do Jefferson eu não consigo acesso porque precisa do celular dele. Aí manda, eu peço isso, peço aquilo, tento tal, vem o link para o e-mail, mas a a meta não, eu estou aguardando resposta para poder acessar o Facebook dele para transformar em memorial, tanto o Facebook quanto o Instagram. Porque até proposta para vender a página do Jefferson que aumentou o número de seguidores, eu li ali, tu acredita nisso? Como é que é? Esse produtor, esse assistente de produção? Não, 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 eu recebi uma proposta de uma suposta agência de publicidade lá do Rio de Janeiro para após, se quisesse vender a página do Jefferson devido ao número de seguidores que ele tinha adquirido naqueles dias, mas eles comunicaram como se não fossem, não soubesse do caso, sabe? Só por causa do número de seguidores, e eu disse que, eu disse que não, que ela não estava vendo, que ela era um memorial e bloqueia e tal, as pessoas sem noção. É muito, 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 é muito doido. Quando vocês, eu li, quando saiu a notícia para nós, vocês já sabiam que ele, que ele era uma vítima de homicídio, já sabiam, mas vocês sabiam da maneira como o vídeo mostrou que ele estava no baú, que ele estava enterrado? Não. Foi para você, para a mãe dele, como foi para vocês verem essas... O baú a gente só soube... Eu fiquei impressionado. O baú a gente soube no dia que encontraram ele, que nós ficamos ali, caiu a casa, caiu a casa, caiu o chão, caiu tudo. A do baú a gente não... A gente achou que tinha roubado, porque era um baú bonito, né? De época, assim, e de antiquário, era peça de antiquário, ele tinha muitas peças de antiquário. Então a gente achou que tinha sido vendido, junto com outras peças, né? E quando a gente viu isso, a gente, assim, a gente já sabia, mas não tinha certeza 100%, mas a gente já sabia o que tinha ocorrido. Quando encontraram e da maneira que foi, aí foi mais chocante ainda, foi... Imagina, eu fiquei, eu fiquei, quando eu venho da cena, do cara com a britadeira, era muita gente para tirar algo que foi feito, parece para mim, com muito ódio ali dentro. A retirada do baú, ainda mais que eu já tinha visto a foto, eu falei, gente, mas não é aqueles baús que ele tem no Instagram dele, que são bonitos, não sei se ele tinha coleção de baú, eu falei, é tudo muito icônico, a pessoa ainda põe ele dentro, tudo bem, é um lugar para tirar ele de casa, mas ainda você vai no seu baú, tem muita raiva aí, não tem? Tinha. Tinha. Vai no seu baú, porque ele gostava muito, né, daquele baú, ele gostava, ele tinha muitos baús de vários tamanhos, aquele era um grande que ele guardava uns tapetes em pele que ele tinha, sabe aqueles tapetes de vaca, essas coisas assim? Ele tem, ele tinha muito aqueles tapetes assim, ele guardava lá dentro daquele baú, isso aí eu sempre perguntava, o que tem dentro desse baú? Roupa de cama, ele disse, não amiga, é os tapetes, é os tapetes, fica tudo aqui guardado, então eu só tiro para tirar fotos, porque como é de pele, de vaca, e quando ele tirava, os cães ficavam tudo doidos, assim, por causa do cheiro, daí ele voltava a guardar. Eu vi que eram vários baús, acho que eles escolheram meio que a dedo para onde você vai. Era o maior que tinha, né? Era o maior que tinha. Agora a gente está... E procuraram coisas na casa desse possível autor e não encontraram nada, né? Não, do Jefferson nada e nem nada dele lá. Nem do autor, nem nada, não tinha nada lá, já estava tudo vazio. Legal. Vamos lá. Vocês ficam... Como é que está a expectativa de ver esse exemplo? Como é que está? Porque há muitos meses vocês estão numa expectativa. Há muitos meses a gente está na angústia, está aguardando essa espera, agora a nossa expectativa é para que ele seja preso quanto antes, é o que a gente está esperando, né? Quanto antes, assim. Agora a angústia se transforma em outro... É o capítulo... Nós fechamos um capítulo de um livro, a gente agora está no capítulo final. Nós temos que fechar esse capítulo final para depois abrir um outro livro, posso dizer assim? que será quando for para julgamento, isso e tudo. Mas a gente... Agora é a angústia para pegar ele de uma vez. Pega ele, chega de mentirada, chega de estrelismo, de vitimismo, chega, chega, chega. Desculpa, eu te cortei. Fala. Até então, ele se pintava de vítima, né? Eu conversei com ele duas, três vezes nesses quatro meses por videochamada e eu perguntava, então, como é que tu está com tudo isso? Afinal de contas, se fosse a última pessoa que viu ele morto, ele ia assim, ai, eu estou assustado. E ele dizia, eu estou assustado porque logo eu, porque eu, o Jefferson, conhecia tanta gente, né? Por que não pode ser outra pessoa? E daí acusava o Jefferson de coisas levianas, assim, eu, poxa, um amigo vai falar isso do outro amigo, né? A gente até, mas, eu, eu, eu me coloco assim, olha, me acusa, mas já que vai me acusar, então vai ter que provar que fui eu e vai ter que achar o corpo, certo? Né? Vai ter que, né? E ele não, e eu perguntei, olha, eu perguntava, fosse a delegacia, falasse com o investigador? Ah, não, não, eu não vou lá, não vou lá porque vai que eles me prendem, não sei o que, se não foi tu, não tem nada, eles não vão te prender, mas ele nunca demonstrou interesse, o interesse dele é a imagem do Jefferson. Ele tentou destituir do Jefferson a qualidade de vítima, inclusive? É. Ele falava o que dele? Ah, o Jefferson conhecia muitos homens pela internet, que saia com todo mundo, que levava muita gente para dentro de casa e a gente sabia que não era assim, não é? Mas também vamos, convenhamos, o Jefferson era um homem de 44 anos solteiro. Gente, qual o problema da pessoa? Homem, mulher, cada um, né? Então, assim, e que ele poderia ter passado algum vírus para outras pessoas, essas pessoas terem feito mal ao Jefferson, terem assassinado o Jefferson e não sei o que, era sempre assim de tom jocoso o Jefferson. E isso aí é um grande sinal de alerta, afinal de contas, tu quer tirar o teu da reta, imagem do outro e tu não quer saber como é que está o teu amigo? O que ele dizia, eu só quero que ele apareça porque eu não aguento mais isso, eu quero ter a minha vida normal e eu, na última vez que eu conversei com ele, eu disse assim, olha fulano, a tua vida nunca mais vai ser normal depois disso, nunca mais, tu pode ter um dia, dois de alívio e não lembrar disso, mas a tua vida, mas eu já sabia, eu já sabia com quem que eu estava falando, eu dizia, a tua vida nunca mais vai ser normal, eu disse, enquanto ele não aparecer, a tua vida nunca vai ser normal, como tu fosse a última pessoa que esteve com ele, tu queres o que? e ele sempre e foi mesmo a última, vivo e morto, você até falou assim, você foi a última pessoa que viu ele morto, até naturalmente você já trouxe a realidade, ele foi a última pessoa Ah, você escutou o que eu falei, presta atenção. Você falou assim, foi a última pessoa a ver ele morto, ele viu, foi a última pessoa a ver vivo, e a última pessoa a ver morto, porque o Jefferson dentro daquele baú com tudo que ele fez, ele tirou, inclusive da mãe, a possibilidade de se despedir de um filho, como é que foi o velório, já foi o inteiro ou ainda vai ser? Não, o velório está acontecendo nesse exato momento que a gente está aqui, está acontecendo o velório dele, está passando em direto no Instagram, e eu até passei agora a senha para a família, para eles tratarem disso, porque eu não posso, não é? e ele foi, chegou lá essa madrugada, hoje sábado, a gente está gravando hoje no dia 27 de maio, sábado, então ele chegou lá essa madrugada, o caixão lacrado, para a mãe, ela estava destruída, aquele forte destruído, eu não, eu sei falar, mas eu não sei expressar, porque eu também sou mãe, e eu não sei como é que eu estaria, eu acho que ela está, ela deve estar moída por dentro, aquela mulher, eu acho que ela deve estar ali uma estrutura e ela não está mais ali, embora ela tenha ficado, ainda tem um filho caçula, mas são dois filhos, e tem que enterrar mais um filho dessa maneira, ai não, ela não teve oportunidade de escolher uma roupa para poder enterrar o filho, ela não pôde dar um beijo despedida no corpo, ela nada, ela também não viu ele, graças a Deus que ela não viu o estado que ele estava, ela sabe, ela leu tudo, mas não, graças a Deus que ela não viu, eu acho que nenhuma mãe merece no mundo passar por isso. Qual foi a última vez que você conversou com o Jefferson, você falou que ele vai pentear seus cachorros, como foi a última, foi o aniversário dele? No aniversário dele nós tocamos mensagens, foi pelo dia 10 de janeiro, foi na segunda, foi na segunda semana que eu tinha vindo do Brasil, que eu vou todos os anos para o Brasil passar o Natal e o Réveillon, e esse ano a gente não conseguiu, a gente tinha combinado a se encontrar, pelo menos em Florianópolis, que quando ele ia ao sul a gente se encontrava lá, ai não, e eu lembro que ele me ligou umas três, quatro vezes, e eu disse, Jeff, eu não posso, Jeff, eu não posso, eu não posso, aí ele começou com piada, começou com piada, sabe, pentear seus cachorros, não tem mais nada que fazer, eu deixo trabalhar, que sempre, quando eu ligava para ele, eu disse, Jeff, atende, aí ele mandava assim um áudio, amiga, não posso, eu estou escovando os meus filhos, ai meu amigo, ai meu amigo, é tão dolorido, não é? Olha, eu não sei que dor é essa que você sente, eu me compadeço por você, mas eu não consigo imaginar, a dor, o dolorido, tu ia adorar ter ele como amigo, não tenho dúvida, e além do que, ele era divertido, sabe, ele era muito divertido, eu não sei se é uma expressão certa e bonita dizer, ele era assim, esporrento, mas esse ponto também, ele era discreto, mas, ah, depois ele soltava a franga, era o Jefferson, desculpa, imagina, pedir desculpa do que? eu não sei, e se você pudesse ter uma última conversa com ele, o que você teria falado com ele? Tantas coisas, e o meu filho, tenha calma, tenha cautela, tenha cautela, não queira dar o passo maior que a perna, mas isso aí eu já falava, não dá o passo maior que a perna, tenha calma, tenha calma, ele não tinha medo, ele não era aventureiro, mas ele não tinha medo, ele era assim, ele ia para a praia, ele abria os braços, quantas e quantas vezes a gente fez assim, videochamadas, amiga, olha aqui essa imensidão do mar, tu estás lá do outro lado, eu disse, Jefferson, um bocadinho mais para cima, eu estou se acenando aqui, estou se acenando, mas isso na praia do Abricó, ele se filmava, mas não se filmava intimamente, ele era assim, ah, e o sol, ele era muito intenso, ele era todo energia, ele era todo do bem, eu não entendo como é que esse cara foi fazer essa maldade com Jefferson, porque eu acredito que até no momento da morte, eu acho que o Jefferson não reagiu, eu acho que ele, sei lá, eu acho, eu acredito que ele tenha sido dopado. O que ia acontecer, a gente não vai saber, porque o estado do corpo, ele estava ali pelo menos em janeiro, fevereiro, mais, abril, mais, três meses ali. É, e depois também, a gente não pode esquecer da máxima que é, não existe mentira, como é que é? Não existe crime perfeito, e nos dias de hoje, com câmera, internet, tudo, quando é canto, não. Esse piso onde ele estava enterrado, as pessoas viram sendo feito? Não. Não, porque eles aumentaram o muro da casa, né? Mas alguém fez, tem um pedreiro, alguém apareceu, gente, eu fiz esse negócio aí, não sabia que tinha um ar enterrado, para saber mais ou menos data, tal, a polícia deve estar olhando isso também, mas vocês ainda não sabem. Isso também é, a polícia está olhando. Mas, a cova tinha dois metros de profundidade? é muito cavado. Muito cavado. Teve uma coisa que saíram também, que quem encontrou o Jefferson foram os cachorros, isso não é verdade, é? Não, não. Não. É bonito, é muito romântico, falaram que os cachorros chegaram até onde ele estava, mas eu acho que isso não... nada a ver. Os cães foram abandonados naquela semana que estavam falando conosco por mensagem. Quando os cães começaram a aparecer, pararam as mensagens e a família já foi ao Rio de Janeiro. E daí... Não, não. A Patrícia já foi. Foi, é. Não, nada a ver. Não, nada a ver. Ele falou alguma coisa já, esse homem, sobre o motivo daquele baú estar na casa que ele alugava ou ele sumiu? Não, ele está desaparecido. Sumiu. Desaparecido. É, sumiu. Eu vi que ontem foi um rapaz, eu não sei se era namorado dele, do alegado homicida, foi prestar declarações na polícia, deu cinco horas de depoimento e quando saiu, saiu correndo, a polícia não... Os repórteres não conseguiram pegar a imagem. E um outro senhor, que a gente não sabe se era o tal pai de santo que eles falam, que eu não sei porque o pai de santo está envolvido nisso. E que era a pessoa que estava com os cães do Jefferson. Que foi a pessoa que estava com os cães do Jefferson. Essa parte aí que a gente está querendo entender. Por que que ele fez aquilo? Como que foi? Ele que é o pai de santo, por quê? O que que tem... Porque, assim, foi alegado que o Jefferson conhecia esse pai de santo porque foi pedir para a abertura de caminhos e tal. É assim, conhecendo o Jefferson como eu conheço, nada contra as outras religiões. Eu sou católica, mas eu sou, na verdade, eu sou espiritualista. Eu sigo a doutrina kardecista. Era mais fácil, talvez mais difícil, o Jefferson ir a um centro espírita do que a um terreiro de umbanda, de candomblé. Ele não iria. isso aí era ponto assente que ele não iria. E esse pai de santo explicou por que que os cachorros... Esses cachorros foram encontrados soltos por aí? Estavam com esse pai de santo? Pelo que eu li na mídia, foi ele que recebeu os cães. Ele que recebeu os cães, ele que abandonou os cães. Essa parte aí agora que a gente tem que descobrir, entender por quê. Maldade, Jesus. Né? Podia ter ficado com os cachorros, né? Ou então dava para alguém, ou pegava os cachorros e a senhora lhe dá. Olha, a gente tem oito setters em inglês. Não tem condições, mas me ajudem, levem. Não sei de quem é. E ele já explicou quem entregou esses cachorros para ele? Não, isso ainda não. Isso aí a polícia já não divulgou mais. É, está certo. Sim, só tenho a te agradecer eu quero, de repente, não sei se você quer também, eu não sabia que o cortejo era agora, o velório, você poder participar da despedida do seu amigo. Fica aqui o convite para a gente falar sempre sobre esse caso. Te peço desculpas, eu vi depois, quando eu fui te seguir para te falar com você, que você já tinha me mandado falando disso. E aí me deu uma culpa, uma coisa, porque eu lembrei do Ulisses Campbell me falando o tempo inteiro, Beto, olha as tuas mensagens, olha as tuas mensagens, você não pode não olhar as tuas mensagens, mas o Ulisses chega muito, eu estou seguindo ele. Olha as tuas mensagens, já está perdendo coisa importante, não sei o que lá. Na hora eu falei, o Ulisses tinha razão. Peço desculpas, eu queria falar. Eu tinha também, eu tinha também contactado pelo Instagram, eu marquei vocês, eu assim, porque eu assisto muito a ti e a doutora Rosângela. É, eu gosto muito de assistir o teu programa, o vosso programa. E, quando eu comecei a me ligar nas redes sociais, e isso e aquilo, tal, eu, Beto Ribeiro, Beto Ribeiro, Ulisses Campbell, Ulisses, mas não falou nada. E a gente vai, então a gente sabe que as mensagens de vocês é sempre muito cheia, muito coisa cheia. Eu cheguei a compartilhar, eu cheguei a compartilhar o desaparecimento dele, e eu sempre compartilho, eu me lembro de ter compartilhado o desaparecimento dele, não sei se foi via você, ou alguém que me marcou, e eu recompartilhei, eu estava esperando saber. O Aru, meu marido, ele tem acompanhado bastante, foi ele que me falou, olha, essa daqui é amiga dele. Aí eu falei, me dá, deixa eu ver o Instagram, quando eu vi, você já estava me seguindo, você já tinha me mandado, ai meu Deus, que vergonha. Não, agora eu que diga, não tenha vergonha, o teu trabalho, eu acredito que sejam imensas pessoas te procurando, Beto. Eu quero ajudar todo mundo que eu possa. Depois disso aí, a internet, ela atrapalha em um ponto, mas olha só, tu estás em São Paulo, no teu programa na Avenida Paulista, eu estou aqui em Portugal, no Norte de Portugal, olha a ajuda que tu estás nos dando, o teu trabalho é um trabalho de solidariedade, entendeu? Auto fazer o teu trabalho de pesquisa e divulgar, tu estás ajudando. Muito obrigado. Por isso que eu acho que é sempre importante a gente, quando se souber, tiver mais elementos, me avisa, porque a gente já fala de novo e vai falando de novo, de novo, e vai mantendo, tem julgamento, minha Cíntia, é um caminho longo. Tem, tem muito julgamento, tem muita, tem ainda... Ainda tem mais de ser preso. Cíntia, minha querida, muito obrigado pelo tempo e pela disponibilidade de falar, eu sei que é um momento muito complicado, mas eu acho que quanto mais as pessoas da família e dos amigos e tudo mais puderem sempre falar nesse momento, mais se torna uma pressão positiva no sentido de vamos fazer isso. Espero ter te ajudado de alguma maneira, você contando, acho que sempre quando vocês contem, falam, meio terapêutico de alguma maneira para vocês poderem... É verdade. É verdade. Embora haja sempre as críticas dos outros, porque sou eu e mais alguma que aparece, para nós, alivia. Sim, a terapia é boa por isso, que você fala. Então, falar, conversar é sempre bom. Eu sempre tento dar o máximo possível, tento interromper o mínimo que eu posso para a pessoa poder se colocar. Fica aqui, então, para a gente falar em breve, de novo, para a gente encontrar mais casos. Torço muito para que seja feita justiça pelo Jefferson. Pena que eu não conheci e, pelo menos agora, eu te conheci, mas pena que eu não conheci. Fica meu abraço nele através de você e, com certeza, de uma hora todo mundo se encontra e fechei. Também, Beto. Muito obrigada, tá? Foi um prazer também. Fico esperando os seus avisos, tá? De novidade. Também já estou a te mandar as coisas. Muito obrigada, um beijo. Agora mesmo. Beijo. Um beijo. Beijo. Tchau.